Olá, verifetes! Bem-vindas ao canal, gente. Eu tô aqui nessa minha linda cara, lavadíssima, bem assim, dona de casa. Não se preocupou com muita coisa, gente. Tô aqui, gravo, não gravo, não gravo, gravo. É tanta coisa que eu tenho pra fazer, que às vezes eu fico com medo, tipo, assim, meu Deus do céu, de começar a gravar e não dar conta, ficar mais cansada, enfim, gente. Tô indo aqui dar uma geral aqui em casa, saudade de gravar aquele vídeo de faxina, né? Ai, que coisa boa! Então, vou compartilhar com vocês aqui a organização hoje aqui de casa. Muita coisa acumulada. Vou mostrar a vocês como que tá, só pra vocês sentirem o drama, né? Hoje é um domingo e não é um dia muito bom de ficar fazendo essas coisas. Mas é o dia que tem, né? Estamos em lockdown. A gente acabou de assistir a reunião. Deus caro, Deus, é tão bom. Então, essa parte aí a gente fez agora, acabou agora. Agora é 11h25 e eu preciso fazer tudo muito rápido, gente, porque eu não quero ficar hoje por conta de casa, sabe? É isso. Bora! Hoje a gente acordou 8 horas, sabe? Aí a cabeça tá doendo, já tomamos remédio aqui, mas não alivia, né, vê? A cabeça tá pesada, porque a gente acorda... ele acorda 5 e meia, eu acordo 6, 6 e meia. Então, é mais difícil quando a gente acorda assim 8 horas. O corpo já tá acostumado, então a cabeça dói o dia todo. Mas, mesmo assim, tem muita coisa pra fazer, porque durante a semana não dá pra fazer. Então, desculpa a bagunça aí, mas é a realidade que a gente tá tendo aqui. vídeo de fastidio aqui pra vocês. Posso não conseguir mostrar tudo vocês, porque realmente tem que... Quando a gente grava, né, manda muito tempo da gente, sabe? Então, tem coisas que eu vou ter que pegar no grosso mesmo, depois eu mostro pra vocês como ficou. E é isso, ó. Deixa o like aqui no começo do vídeo, se inscreva aqui embaixo no canal. No meio de tudo isso, quero fazer um bolo, que eu tô só adiando uma semana. Fazer um almocinho também, que é uma bisseca. Tava morrendo de vontade de comer. E é isso. Deixa eu mostrar pra vocês como que tá. Essa aqui é a nossa sala. Sim. Olha o tapete, a cor que está. Olha isso. Culpa de quem? Né? Destruiu todo o bichinho. Quer dar uma higienizada nesse sofá. Tá precisando de pó. Muito, muito, muito pó. Olha isso aqui, gente. E olha as horas. 11 e 26. Eu quero organizar tudo. Tá bem sujinho. Coisas aqui. Água, chinelo. Olha a cozinha. Quando eu fiz algumas comprinhas de mercado, ele tá aqui até agora. Tem coisa ali também que eu quero fazer. Um bolinho, uma gelatina. Lá ele tá destruindo o bichinho dele. Ele tá espalhando por toda a casa. Tirar pó de tudo. Tá bem assim. Coloquei uma carne ali pra descongelar. Aqui também pra limpar. As roupas já estão uns dois, três dias aqui batendo. E até hoje eu não consegui tosser. Então passei uma água. Vou passar mais uma água. Vou passar uma outra água com amaciante. Depois eu vou estender. Lavar o quintal também. Aqui no quarto. O que é isso aqui, Bê? Tem que tirar. Já tirei, tudo novo. Tudo novo? Mas não tem nada combinando? Nada. Gente, não. Misericórdia. Eu vou tirar tudo da cama. Vou deixar ela dar uma respirada. É pra tirar tudo daqui, tá? Pra deixar a cama respirar. Enfim. Vou até pegar esse borrifador. Varrer, passar pano, encerar. Tudo, gente. Há dias eu tô adiando também. É dar um grau no meu guarda-roupa. Tirar umas roupas que eu não uso. Que eu sei que eu não vou usar mais. E é isso. Toalha pendurada na porta. O banheiro a gente dá, graças a Deus, que o Nicolas lavou ontem. Deu um grauzão nele, mas não trocou o tapete. A cor desse tapete. Tá preto, né? Sujeira. Então o tapete vai ser trocado. Ó. Aí aqui no cantinho, misericórdia. Confusão. Confusão. O tapete da sala, eu vou botar ele pra lá. Vou colocar o do cantinho aqui. E com essa sacudade aqui, então fica essa bagunça toda. Ó. Mas tá sujo de pó. Muito, muito, muito pó. Mesmo. Olha o que o like faz. Só o like bagunça a casa toda. Ele vale por dois filhos pequenos. Essas coisas aqui do último vídeo que eu gravei, não organizei. E é isso. Bora animar. O sol tá rachando. Já tá lindo. Pena que tá tudo fechado. Estamos em lockdown. Tudo, tudo vocês imaginaram que tá fechado. Padaria, mercado. Não tem nada aberto. Então, sol bonito. Só pra apreciar mesmo. E mão na massa. Eu não quero ficar muito presa com o caso, como eu disse. Vou tirar uma hora, uma hora e meia pra fazer tudo. Mostro a vocês. Você vai tirando ali, bem. Tudo, se mandar calma, vai passar esse borrifador aqui, ó. Pra ficar cheiroso. Não, não, não. Aqui não tá no mar, não. Aqui tá bagunçado. Vou começar pelas roupas primeiro. E depois a gente vai pra casa, né, gente? Porque é coisa. Olha, gente. Roupas lavadas. Nicolas me ajudou, então é mais fácil. Ele vai torcendo e eu vou estendendo. A gente esfregou aqui o quintal também, com sabão e água sanitária. E aí tá de molho, né? Quem tem cachorro vai me entender. E aí, dessa vez, só teve as coloridas e as escuras. As brancas eu vou deixar pra lavar semana que vem, senão fica muito pesado. E é isso, menina. Essas roupas estão aqui, já tem uns dois dias, quase três dias. A falta do tempo não deixava torcer. Mas ainda bem que não ficou com mau cheiro. Vai secar rapidinho, que o sol tá bem forte. E é isso. Alguém na sua boa preguiça. Nicolas tá ali nas louças, que aqui brota louça toda hora, né, Bê? É. Misericórdia. Aí eu tô aqui no quarto. O que que eu fiz? Joguei mais um cheirinho em cima aqui da cama. Vou deixar ela dar uma respirada. E tô precisando comprar algumas coisas de cama, gente. Mas tá tudo fechado, não consigo comprar. Acho que só pela internet mesmo. Eu dei um grauzinho aqui nessa arara. Qualquer dia desse aí eu vou fazer uma limpa no guarda-roupa, na sapateira, na penteadeira. No armário todo, sabe? E aí eu vou desapegar de algumas coisas. Algumas coisas eu acho que não combina mais comigo. Então já tô tirando. Inclusive, já tirei até esse vestido aqui, ó. Comprei, usei uma vez só. Vou dar pra uma amiga lá do trabalho. Ele é lindo. Tem até um rumbis comigo dele aqui. Tirei também alguns cabides em excesso. Vou pôr lá fora. Pra quando eu for lavar as próximas roupas. Aí, bem realidade. Os travesseiros estão aqui tomando um solzinho. Joguei um cheirinho neles também. Eu tinha quatro travesseiros, lembra? Dois foi pro lixo. E esses dois estão aqui tomando sol. Travesseiro também é o que eu preciso comprar. E é isso. Agora eu vou só dar uma barrida aqui. Levantar tudo pra cima. Depois vim passar um paninho. Tirar um pózinho também no guarda-roupa. Pra agilizar. Tirei também no guarda-roupa. Tirei também nosOTCAM. Tirei também no guarda-roupa. Tirei também no guarda-roupa. I hear you always do Night 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 Feeling like a dynamite Ready to explore right up in the sky I need you to listen I need you to hear And don't show Any fear I've been flying from town to town From London to Simon I've been all around the globe Trying to protect your souls We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight Yeah We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight O que eu faço? Já passei o primeiro pano Varri, vocês viram Passei o primeiro pano bem molhado Aí secou Aí agora eu venho com a minha cera Todo vídeo de faxina eu sempre mostro ela, né gente? Ela é muito maravilhosa Dessa marca, ó Casa Caymmi Pensa num cheiro maravilhoso Aí o chão já tá seco Eu venho com outro pano Jogo a cera no pano ou no taco E vem lustrando Então Cada cômodo É varrer uma vez Passar um pano molhado Meio úmido Depois vim inserando Faço isso em todos os cômodos E é essa cera que eu uso, tá? Aí depois A gente evita de pisar Pra secar E ficar bem cheirosinho E brilhando Ele tá meio fosco Tá parecendo que tá brilhando Mas não tá não Tem algumas manchinhas, ó Aí eu venho com a cera Lustrando tudo Fica maravilhoso Ó, cera já passada Aí agora eu vou deixar secar Gente, a casa fica num cheiro Que vocês não tão entendendo Aí agora a gente vai pro cantinho Porque lá tá uma bagunça Pra não falar outra palavra, né? Ó, cera já passada I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul I know it's been a while I know you're thinking the same But I've been feeling like My moment can't go to waste I let go of your name, girl I figured that was it I stopped playing your game, girl Yeah, I thought I could quit I'm all up in my head I'm sorry for what I did Wish I could have it, I'd say Just make it right instead of dreaming like I'm dead, I'd say too late to Call it, call it dead And I'm the only one I put all of it in my head I'll go tell that it's how you become I'll go to the dog I already knew it Could be the worst Cause I could have heard, I'd see him I'm all up in my head Yeah, I'm all up in my head You can see the worst I'm all up in my head I'm all up in my head And I'm all up in my head Olha, gente, eu nem sei Que eu consegui mostrar a vocês Mas eu limpei a penteadeira Joguei algumas coisinhas fora Passei um paninho também Que tinha muito tempo que eu não passava aqui na sapateira Eu preciso fazer uns apegos de coisas que eu não uso mais, sabe? E aí tá aqui, nu Tem muito pó, vocês não estão entendendo Mas eu arrumei assim de forma superficial mesmo Ainda eu preciso pegar pra limpar mesmo, sabe? Já ir tirando o que eu não quero mais Aí agora eu tô indo limpar aqui, ó Olha como tá sujo Olha como essa minha cadeira branca já tá ficando suja Aí eu vou pegar, vou dar um grauzinho isso aqui Tá muito bagunçado Tirei o tapete que vocês viram Passar um paninho também nessa poltrona Barrer o chão Passar uma vassoura Uma cera também Fica bem limpinho, né? É coisa demais Fica bem katana Gente, uma pausa pro almoço Acabei de almoçar, voltei aqui rapidinho Eu já passei pano aqui no corredor Aqui no banheiro Vocês estavam sem espaço Aí acabou que não consegui mostrar Aqui no cantinho também Agora eu vou dar uma encerada Música 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 Pronto, tudo encerado Aqui o quarto já tá pronto Depois a gente só vai fazer uma cama, né gente O Nicolas já varreu também O tapete do cantinho que tava na sala Eu varri o tapete da sala Que tava no tanquinho No tanquinho que tava no cantinho Aqui ele varreu também Arrastou aqui os móveis Aqui atrás sempre fica Um ninho de formiguinha, sabe Sempre tem que tá varrendo Ó, olha o que é lixo A gente tava aqui almoçando É muito pelo Mas é muito pelo Mesmo Pelo e os brinquedos do like, né Aí aqui na sala ele também varreu Aí depois eu só vou Higienizar o sofá E passar pano aqui Tirar pó aqui também Tá bem sujinho Né, like? Só que eu vou dar uma pausa Senão eu vou Enlouquecer Porque eu acabei de almoçar Daí deixar a comida sentar um pouquinho Né, like? Nú, gente? Que loucura A faxina deu uma pausa Gente, voltei Voltei A chuvinha cai lá fora Mas ainda falta Limpar aqui Esse sofá Dar uma higienizada nele Passar O alarme no fundo Pra atrapalhar todo o vídeo Passar um paninho aqui E tirar o pó Eu quase nem tô mostrando vocês Devido ao cansaço Aí eu já tô pegando e fazendo Mas é só isso que falta Os tapetes eu tirei Eles são limpos Mas eu vou deixar guardado lá No Quartinho que tem aqui Que não tem nada, né? Porque tá acumulando muita sujeira Tô ficando mais cansada Tapete acumula mais sujeira Então Vou deixar só o chão mesmo Tá bem quente Aí aqui Eu misturo Álcool Água E amaciante E vou molhar todo o sofá Depois eu venho com um paninho também Passando, sabe? Pra tirar Aquele cheiro Principalmente quem tem cachorro E deixa o cachorro subir em cima do sofá Aí a gente faz isso Na verdade Esse tapete tá precisando Tapete não Esse sofá Tá precisando de uma geral, sabe? Daquelas empresas que limpam Eu mesma sei limpar Já mostrei aqui no canal Mas se uma empresa limpar Eu acho que vai ficar melhor Ele já tem uns 4 anos Que eu tenho ele, né? Faz isso Preciso de uma geralzinha E a gente faz gostos do trouve Gente, finalmente casa finalizada. Falei que não ia ficar por conta de casa hoje, mas fiquei, viu? Ó, tirei pó de tudo, coloquei minhas plantinhas de volta aqui. Isso aqui tive que plantar de novo, mas já tá nascendo uma suculentinha. Enfim, nu tava tudo cheio de pó. Só começar a gravar que o like começa. Né, like? Ó, vou ficar sem tapete esses dias, tá sujando muito. Dei uma higienizada boa no sofá, tá secando, tirei pó. Olha aqui a cozinha, o Nicolas limpou. Ele limpou toda a mesa e decidiu, não foca. Ele decidiu deixar a mesa aqui mais no centro. Você acha que fica melhor assim ver? Usa mais espaço, porque a cozinha é bem grande, né, gente? Quase não tem nada assim. Tem bem pouca coisa. Aqui vocês viram eu tirei pó de tudo, dos armários. Não tá focando. Focou. Ó, e aqui em cima tá o bolo que eu quero fazer agora. Bem parecido com aquele de limão. A diferença é que vai ser de maracujá. Ó, tirei pó de tudo. Tem só um pouquinho de louça ali na pia. O fogão também tá limpo. Vou usar também o maracujá natural. Tá ali, ó. A gente precisa fazer compras do mês. Tá tudo vazio. Mas casa cheirosinha. Ah, aqui no quarto. Deixa eu mostrar pra vocês. Coloquei o jogo de cama. Tava aqui falando com o Nicolas que a gente precisa dar um... um grauzinho nessas coisas, viu? Porque, olha, tá precisando. Mas com tudo fechado não tem por onde fugir, né? A gente tá sobrevivendo com o que temos mesmo. Ó, dá uma limpa futuramente naquelas roupas ali. Tem coisa que eu nem uso mais. Essas duas peças aqui, ó. Nem uso mais, nem cabe mais. Não vou mais sofrer pra elas caberem. Enfim. É isso, gente. Tudo limpinho, chão. Deixei um pouco aberto assim que vai arejando, sabe? Guarda-roupa. Preciso dar uma limpa nesse guarda-roupa. Meu e do Nicolas. Também não tá cabendo as coisas. Tô dada pra trocar esse guarda-roupa. Futuro breve. Aqui no corredor também. Já tá limpo. Tirei pó. Tirei pó até dos quadros também. Aqui no banheiro, eu vou acendendo as luzes junto com vocês. Eu limpei, né? Vocês viram mais cedo? Coloquei um tapete novo. Tá tudo limpinho. Boxa limpo. Aqui no cantinho também. Isso aqui é nossas coisas de trabalho. Isso tudo. Nicolas. Tirei pó de tudo, gente. Nossa, que alívio ver a casa assim. Não consegui mostrar tudo vocês porque, olha... Uma função hoje, viu? Tirei pó de coisas que eu tava doida pra tirar. Tá tudo limpinho, ó. Nenhuma bagunça mais. Agora eu vou tomar um banho. Vou estar o vídeo. Quero fazer as minhas unhas. Porque olha como fica quando a gente mexe com casa. Quebrou tudo, menina. Tá bem feinhas. Vou dar uma lixada. Vou dar uma pintada. Ó. Amor. Depois de uma faxina, pede um bolinho, né, gente? Vou fazer esse bolinho aqui. Já fiz, no caso. De chocolate suave. Dessa marca Vilma. Sempre mostro pra vocês, né? Ele é facinho, não precisa de muita coisa. E aí... O forno já tá aqui pré-aquecendo. A película já deixou. Aí, enquanto ele asce, eu vou tomar um banho. Então, olha só o Pocotó. Ali fora eu não mostrei vocês, mas... Eu já lavei, tá? Deixa eu mostrar aqui. Lavei tudo aqui fora. As roupas também que eu lavei mais cedo. Já estão quase secas. Isso é muito bom. Agora a gente tá fazendo o quê, Bê? Líça de compra. Líça de compra, gente. Porque a gente precisa comprar as coisas. Parece que esse mês... As coisas acabaram mais rápido. Eu não sei se é porque também tem cinco semanas, né? Aí já tá aqui, anotando tudo no celular. Não tá focando. Focou... Mais prático. Não tem sensação melhor do que... A casa tá cheirosinha. Depois você vai tomar aquele banho fresquinho. Lava o cabelo. Gente, desculpa a realidade. Olha isso aqui. Tá tudo... Embolado. Não vou pentear, não. Amanhã eu penteio. Que eu vou ficar cacheada de novo essa semana. Enfim. Casa limpa. Banho tomado. E a pele aqui, ó. Hidratadíssima. No mês de toda essa faxina... Eu dei uma pausa. Eu apaguei. Junto com o Nicolas à tarde. Agora à noite a gente voltou de novo. É assim. Às vezes eu quero fazer muito, 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 muito rápido as coisas. E o corpo fala assim... Não, querida. Para. A gente tem que ouvir ele, sabe? Eu fui dar uma pausa agora de tarde. E voltei. Nem consegui mostrar a vocês. Mas o importante foi o resultado final, né? Menina, aquele vídeo de faxina mais... Aleatório. Mais louco de todos. Mas é assim, gente. Nada tem sido igual antes, né? Tudo bem corrido mesmo. Mas graças a Deus. Uma sensação de tudo limpinho. Até a cadeira que estava ali. Tadinha. Encardida. Agora não está mais. Está limpinha. Tudo sem pó. Claro que se eu vasculhar mais, eu vou encontrar mais coisa para fazer. Eu não vou fazer isso. Agora eu vou dar uma descansada. Tem um vídeo para editar, né? Foi aí o último que vocês viram. Aqui fala respondendo algumas perguntinhas. E é isso, gente. O bolinho também está ali no forno para ser assado. Já estou terminando. Já fiz a mousse de maracujá. Depois eu vou jogar por cima do bolo. Quando terminar eu mostro a vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like. Se até agora você não deixou. É novo aqui. Seja bem-vinda. Desculpe a realidade. Não pode ter filtro de nada, gente. Não vou pentear o cabelo só para gravar o vídeo, não. Vai secar, vai ficar um leãozinho. Mas amanhã quando eu estiver para o trabalho, eu dou um jeitinho, né, gente? É isso. Nove e nove agora. Vídeo finalizado, editado, a capa feita. Já subindo para o canal. Agora o YouTube está verificando o nosso vídeo para ver se pode subir. Só que me faltava. Eu ia pintar as unhas, mas acabei só lixando e passei uma base mesmo. Chuvinha cai lá fora, gente. Mas preciso mostrar a vocês o bolo. Que raiva que eu passei com esse bolo. Pensa na raiva que eu passei. Ele ficou tudo. Menos do jeito que eu queria. Estava aqui no congelador. Nossa, eu desenformei umas três vezes. Deu muito trabalho. Desenformei, partiu no meio, coloquei recheio por dentro. Nossa, que confusão. E agora ficou aqui, ó. Como ficou todo quebrado, só joguei a mousse por cima. Ficou doce demais. Depois eu tive que colocar um creme de leite também. Joguei a mousse por cima, joguei o maracujá. E ficou praticamente um bolo de pote, não. Mas um bolo de forma. A gente vai experimentar. Era isso. Gente, que loucura. Eu queria ter feito ele igual o de limão que eu fiz aquela vez, né? Mas deve estar bom, né? Chocolate com maracujá é tudo de bom. Só não existe mais dieta, né? Mas eu vou voltar para o meu foco. Nem só de dona de casa a gente vira, né, amiga? Bom dia, gente. Nossa, aquele bolo ficou bom. Mas eu não curto muito doce. Então o Nicolas vai comer mais do que eu. Mas olha que trabalheira que deu este bolo. Agora é sério. Deixa eu terminar esse vídeo. Senão ele vai ficar mais enorme ainda, né? Espero que vocês tenham gostado dessa faxina. Deixa aquele like. Se inscreva aqui embaixo. Beijos. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau.